Música Mais um homicídio foi registrado na manhã desta terça-feira em Pedras de Fogo no litoral sul da Paraíba Desta vez, a vítima foi o jovem Ronaldo Martins da Silva 20 anos de idade, popularmente conhecido por Nado O crime aconteceu por volta das 6 horas da manhã A vítima estava de bicicleta em uma rua próxima à sua casa que fica localizado no bairro Santo Antônio Nado foi alvejado com aproximadamente 8 disparos de arma de fogo atingindo a cabeça, braço e mão A polícia militar e a polícia civil esteve no local do crime Segundo informações da polícia, Nado era usuário de drogas O delegado Francisco Basílio Rodrigues esteve no local do crime para colher informações sobre a autoria Mas até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso A cidade de Pedras de Fogo teve um aumento em números de homicídios Só este ano, foram registrados 15 homicídios Comparado com o ano passado, que teve apenas 5 em todo o ano Fique sempre bem informado acessando o nosso portal de notícias www.pbpe.com.br Mande a sua informação para o nosso WhatsApp Da redação do portal de notícias PBPE, Thiago Souza Mande a sua informação para o nosso WhatsApp Transcrição e Legendas Pedro Negri